Olá, amigos músicos, musicistas, compositores, artistas da música, profissionais que vivem de música, pessoas que vivem de música. Eu tenho recebido diversas mensagens vindas de vocês, revoltadíssimos, com a medida provisória que o deputado aqui em Brasília apresentou, atacando de forma absurda e injusta para tentar mudar a relação de trabalho, dos músicos, compositores e músicos, intérpretes, músicos que apresentam shows com músicas de outros compositores nessa relação de trabalho referente aos direitos autorais. Sendo que nós já temos uma lei que foi aprovada, que é a lei vigente, de número 12.853, de 2013, que estabelece de forma muito objetiva, muito clara, justa, a relação de trabalho com relação aos compositores, intérpretes, artistas que vivem de música, inclusive, principalmente relacionado ao ECAD. Essa lei, ela melhorou muito a relação dos artistas, compositores e músicos com o ECAD, uma vez que o ECAD se tornou subordinado a uma lei que impôs uma série de normativas e diretrizes para que haja transparência no repasse do dinheiro referente ao direito autoral. O ECAD é uma entidade, que na verdade é uma empresa, com status de órgão no Brasil. Isso é uma aberração, uma das aberrações que acontecem aqui no nosso país. Eu falei sobre isso em um outro vídeo sobre o ECAD, busque aí no meu canal, que vocês vão saber tudo sobre o ECAD, mas enfim, o fato é que eles detêm uma tecnologia de controle e de fiscalização da execução das músicas, e que é realmente muito eficaz. E nós só temos o ECAD como empresa que faz esse trabalho de arrecadação do direito autoral. O problema era o repasse, ou seja, como que esse dinheiro de fato era arrecadado e poderia chegar até o músico, até que ponto o músico realmente recebia o dinheiro certo, até que ponto não havia um desvio desse dinheiro. E também a forma como o ECAD podia pegar uma porcentagem de dinheiro, que antigamente era muito maior, hoje já é menor, e também tem um órgão fiscalizador que foi criado na pasta, hoje é uma pasta do Ministério do Turismo, que é uma pasta da cultura, que fiscaliza o ECAD para que ele seja direcionado a fazer esse trabalho de forma o mais justa possível. Nós precisamos, com certeza, mudar as relações, melhorar essa relação com o ECAD, fazer o ECAD se tornar mais ético, mais justo, com certeza. Mas acontece o seguinte, nós temos alguns problemas. Em primeiro lugar, o músico não tem informação, não busca informação para saber. Elas nem sabem o que é o ECAD, como que funciona. Muitos deles nunca nem, inclusive, conseguiram registrar suas músicas. E muitos deles também não sabem como funcionam essas engrenagens de relação do ECAD com o artista, compositor. E, assim, não vai adiantar vocês, meus amigos, músicos, musicistas, intérpretes e compositores, se revoltarem com ataques como esse, porque nós já sofremos ataques com relação à profissão dos músicos e dos artistas há séculos no Brasil. E, nessas últimas décadas, vem acontecendo sempre, não é? Nós temos entidades corruptas que trabalham com a música, com as artes, desde a Ordem dos Músicos, que agora deixou de ser um órgão fiscalizador, graças à nossa ação de músicos que se reuniram em vários estados, e aqui, em Brasília, o MVM se organizou para poder colocar um fim a isso. E fez com que a Ordem dos Músicos se tornasse apenas uma espécie de organização, uma associação. Eles não podem mais agir como órgão fiscalizador. Atrapalhar o seu trabalho com a música, uma vez que, durante 60 anos, nunca trouxe nenhum benefício, nenhum tipo de representação social e política para os músicos no Brasil. Nós tivemos e temos também sindicatos fantasmas, corruptos, que trabalham com a música, que trabalham com as artes. Nós temos um mercado de música absolutamente injusto, com produtores, com empresários, com pessoas do mercado fonográfico, do mercado de música, que trabalham de forma injusta com os músicos. Claro que não são todos, existem pessoas que são éticas, que são íntegras. Nós temos aí uma relação de política péssima, porque nós não temos nenhuma representação política, nós não temos um deputado, um senador, nós não temos uma bancada, nós não temos nada que represente os músicos, os artistas, de forma, assim, categórica, seja na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, ou do seu município, em qualquer estado do Brasil que você esteja, seja na Câmara dos Deputados, no Senado, nós não temos. Então, esses ataques, eles sempre existiram. Não adianta vocês reclamarem, ficarem revoltados, se vocês não querem se informar, buscar informação para entender como funciona isso, se vocês não querem se unir, vocês não querem ser amigos, vocês não querem se organizar, vocês não querem ter a atitude de ter, de buscar, através dessa organização e dessa união, promover ações sociais, principalmente políticas, para mudar esse quadro, que, aliás, dicas de passagem, é fácil de mudar, que é o que o MVM tem feito aqui em Brasília, mas nós acabamos, que demoramos muito tempo, ou seja, às vezes uma ação na Justiça, uma ação no Supremo Tribunal Federal, um projeto de lei em andamento no Senado ou no Congresso, demora muitos anos para ser efetivado, aprovado, porque nós não temos uma representatividade, não temos coro, são poucos músicos, poucos artistas se mobilizam. Então, claro, os senadores e os deputados, eles vêm e votam. Então eles olham ali, pô, esse grupo aí tem o quê? 200 pessoas, 300 pessoas, né? Sei lá. Então, assim, a gente não consegue ter poder, força, sendo que nós somos milhares, milhões de músicos no Brasil. Então, eu quero deixar para vocês aqui essa reflexão, que vocês procurem se mobilizar, procurem se movimentar, procurem se unir, procurem ter amizade, deixem o ego de lado, sabe? Esse sonho de vocês aí, de, ah, eu vou me tornar um músico, um artista famoso, sabe? Através do meu próprio trabalho, sabe? Isso é maravilhoso, isso é muito bom, pode acontecer, mas é raro de acontecer em uma sociedade no qual não existe direitos para os músicos e artistas. E os direitos que existem não estão sendo aplicados na sociedade. Então nós temos aí um mercado de música absolutamente injusto, vampiro, nós temos uma não representatividade política no Brasil, nós temos uma mídia que é absolutamente focada em projetar apenas alguns segmentos da música e das artes, então milhares, centenas de outros segmentos, estilos, linguagens de música não são apreciados, não são projetados na mídia, não tem visibilidade. E nós, consequentemente, não temos também, não somos valorizados pela sociedade porque não existe esse estímulo à valorização, ao respeito e à importância da música e das artes na sociedade. Então acaba que as pessoas na sociedade, são poucas aquelas que vão ter uma visão para um trabalho artístico de outras linguagens, com outras propostas e com outras possibilidades de expressão artística. Então, onde você vai? Para que lugar? Qual é o caminho que você vai seguir para você conseguir atingir o seu objetivo como músico, como artista? Vai ficar difícil, né? Você vai nadar, 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 vai se cansar, morrer na praia, desistir de ser músico, de ser artista, como eu já vi muitos, ou se frustrar, ou ter uma vida miserável, ou ter uma vida que não tem nada, não tem uma, né? Você está pagando ali, ganha pão e unicamente, sendo que a sua profissão é tão nobre e poderia te lançar, te dar condições para você ser uma pessoa com o mesmo status de uma profissão como a da medicina, do direito, da engenharia e etc. Então, nós temos algumas leis que nos apoiam já, mas nós precisamos criar novas leis e nós precisamos ter uma mobilização, uma movimentação de defesa a esses ataques que nós sofremos. Nós temos aqui o MVM, o Movimento de Valorização dos Músicos, que hoje é a Associação Nacional de Músicos do Brasil. E eu peço para que vocês venham conhecer o nosso trabalho através das nossas páginas no Facebook, através do nosso canal no YouTube e aqui através desse canal. Então, por favor, se você gostou desse vídeo, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo com um músico, um artista, um intérprete, um compositor e se inscreva no canal para buscar mais informações. Vamos nos unir e vamos mostrar para a sociedade e para o meio político que nós existimos e merecemos ser respeitados, ter dignidade e direitos no Brasil. Forte abraço a todos!